Transporte público e as melhorias que teremos, ou já temos aqui em Balneário Camboriú. Ricciere Ribas, diretor do BC Trânsito, bom dia. Bom dia, Dilson, bom dia, Caleb, bom dia a todos os ouvintes. Quais são as novidades no transporte público em Balneário Camboriú, Ricciere? Então, Dilson, a gente já conversou isso aí no próprio Boca no Trombone, lá quando nós tivemos o problema da falta do transporte coletivo devido à pandemia. Então, a partir de agora, primeiro de maio e domingo, Dia do Trabalhador, estaremos apresentando à comunidade e aos trabalhadores da nossa cidade e região que utilizam o transporte, o BC coletivo. Esse projeto, Dilson, foi construído com bastante afinco, a pedido do nosso prefeito Fabrício Oliveira, para tratar uma mobilidade e uma tecnologia melhor nesse setor. Esse transporte, ele vem agora com um sistema de operação tronco alimentado. Então, nós teremos linhas mais curtas, mas integradas por toda Balneário Camboriú. Um exemplo, todo o bairro conseguirá acessar qualquer praia de Balneário Camboriú através desse sistema. São sistemas de linhas que cobre o município no sentido norte, sul, sul, norte, leste e oeste. Vai aumentar o número de carros da PG Tour e horários? Os horários, a Dilson, eles terão uma frequência maior, né? Eles terão menos tempo de espera nos pontos porque as rotas são mais curtas devido à integração. O número de veículos será aumentado conforme a demanda for crescente. É importante salientar para a comunidade que, para acessar o benefício da passagem integrada, é, teremos o aplicativo, já está em funcionamento, é, pode ser baixado na Apple Store ou na Google Play. Lá você vai procurar Balneário Camboriú no sistema do aplicativo bilhetagem eletrônica ou on-board. Ali você terá benefícios de integração em três linhas em até 60 minutos, né? Com o custo de uma passagem só, poderá verificar todo o deslocamento dos ônibus em tempo real, o número dos ônibus, placa, para trazer mais segurança e também para a pessoa não ter que aguardar muito tempo num ponto de ônibus, sendo que ela mora perto desse local, ela poderá monitorar ali nas proximidades do ônibus chegar, ela faz o seu deslocamento até o ponto. Quem mora lá nas Préias da Grestes, por exemplo, a conexão vai ser feita onde, Riccieri? Ah, Caleb, quem mora nas Préias da Grestes, a conexão vai ser feita ali na Praça da Barra. É, da Praça da Barra ali a pessoa se conectará numa linha que trará ela até o centro e poderá se conectar ainda em mais duas linhas em deslocamento. Isso dá para cobrir toda a área do município. Então, quem sai das Préias da Grestes poderá chegar até a Barra Norte de Balneário Camboriú, na divisa do município, com uma passagem só. Feriados e finais de semana, alguma alteração? Não, a mesma operação contínua. Até porque o nosso município, ele é... tem um volume de final de semana turístico muito alto. A intenção é que até os turistas se integrem nesse sistema para seus deslocamentos através dos pontos turísticos e praias, assim, viabilizando uma melhor mobilidade para o município, diminuindo o uso de veículos nas nossas vias. Bilhete digital on-board. É esse o nome do aplicativo para baixar, né? Esse, Adilson. É um sistema tecnológico interessantíssimo. Você vai poder acessar a sua passagem através do aplicativo, pelo sistema do QR Code ou até do NFC, que é aquela aproximação. Cabe salientar que as recargas pelo aplicativo são feitas por PIX, né? A qualquer momento. Você também poderá cadastrar e pedir o cartão eletrônico digital da operadora, da PGTUR, do sistema ABC Coletivo, lá na sua sede, que é na Rua Bibaçu, número 555. Só precisamos deixar claro para a comunidade também que as integrações são possíveis através do aplicativo e do cartão da empresa. O pagamento ainda pode ser feito em dinheiro, mas ele não trará esse benefício de integração. É bom deixar bem claro. Se eu pagar em dinheiro, eu não consigo fazer a integração das linhas. Agora, se eu tiver o cartão e o aplicativo, eu consigo dar continuidade à viagem. É isso então, né, Insere? Isso, Caleb, até porque hoje todo mundo, na maioria das pessoas, tem um smartphone e as que não tiveram poderão ser contempladas através do cartão do BC Coletivo. É importante que os estudantes também, para adquirir seu desconto, podem fazer pelo aplicativo e com o cartão também. E os idosos, a sua gratuidade para a integração nas linhas, eles terão que baixar o aplicativo ou ter o cartão. Ok. Alteração de preço da passagem ou não? Não, Adilson, nesse momento não terá alteração. A gente está ainda estudando a possibilidade de não ter alteração. Temos que levar em conta também que nós tivemos uma grande alta nos insumos que interferem no transporte coletivo urbano, principalmente no diesel. Isso é notório e público. No último ano, a quantidade de aumento que teve em cima desse combustível foi muito grande. Mas temos estado para manter essa passagem. Por isso esse sistema de rotas mais curtas, para poder fomentar e trazer mais usuários para esse tipo de modal. Uma das reclamações que nós recebíamos, né, Ricciério, que você teve conhecimento aqui do programa, eram as pessoas que trabalham em Balneário Cambori, nos restaurantes, principalmente no centro da cidade, moram no São Judas, o Nova Esperança, e saem no período da noite. Essa situação vai ser sanada agora com essas linhas, então, novas. Sim, sim, Caleb, e a gente tem dinamizado mais horários noturnos. Nós da BC Trânsito, juntamente com o diretor-geral da PGTUR, o Rodrigo, estivemos junto às associações, como a Cibal, que se induscou, entre outras, o CDL, para levantar a demanda e o horário certo do pessoal da hotelaria, dos bares e restaurantes, shoppings e afins, para poder dinamizar horários e atender essa população. Parcialmente dessa população, ela acaba se deslocando para Camboriú, então, ela teria que ter o deslocamento pelo intermunicipal, e a parte que se desloca para dentro do nosso município, a gente irá contemplar os horários, sim. Tem que fazer esse questionamento aqui, né? O ônibus que não... se os ônibus têm o Wi-Fi, né? Porque quem não tem a internet... Então, pega o cartão, então, né? É, Gilson, nós estamos, junto com a PGTUR, buscando cada vez mais melhorias, né? Não... não... esse processo não irá parar. Cada vez mais, nos próximos meses, nós traremos mais novidades. Uma delas será o Wi-Fi dentro do ônibus, outra a possibilidade de pagamento para o turista ou para o usuário normal que não quiser ter o benefício do aplicativo e do cartão para integração, através de cartões de débito e crédito em aproximação ao leitor, da bilhetagem digital. Mas isso tudo tem um cronograma de execução a ser lançado. Cabe salientar também que isso é uma das demandas mais importantes, inclusive, isso vocês nos cobraram muito em algumas entrevistas, é que os créditos da antiga operadora, quem tiver créditos da antiga operadora vai poder validá-los para usar nesse sistema, desde que baixe o app, né? E procure a BC Coletivo. Existe um site bccoletivo.com.br que lá terá todas as informações. Ok, Ricciere, obrigado, um grande abraço. Estamos à disposição aqui para qualquer divulgação que ajude a nossa população. Adiós, Caleb, eu que agradeço a oportunidade. Essa é uma virada de chave na mobilidade urbana do município de Balneário Camboriú. O prefeito Fabrício velou e construiu todo esse projeto junto conosco. E a gente solicita que a comunidade agora, que tem esse modal diferenciado, mais integrado, tente se aderir. Às vezes, o seu deslocamento de carro, ele é muito mais custoso do que você se deslocar num ônibus confortável, com ar-condicionado, e evitando ter que dirigir ou passar um pouco de trabalho no trânsito. Obrigado.